Gente, vamos começar, vamos continuar Mass Effect 3 agora no novo jogo mais Pra pegar o último troféu Vou botar aqui, vou botar aqui novo jogo Importar perfil do Mass Effect 3 Vamos lá Vou mostrar aqui agora os troféus Se você tem me acompanhado, você pega isso aqui tudinho, brother Os troféus Agora falta só um que só dá pra pegar no novo jogo mais Esse aqui, ó Só dá pra pegar no novo jogo mais Tá ligado, né? Só dá pra pegar no novo jogo mais Vamos lá Tchau 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 Eu vou pular o máximo de cena possível aqui, porque Não é necessidade A gente já viu, né? A gente já viu, né? Desculpe, senhor Você... O que? Sir, a U.K. headquarters tem um visual Por que não ouvimos o Admiral Hackett? O que nós fazemos? O único que nós conseguimos é lutar, ou morremos O que nós conseguimos? O que nós conseguimos? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Você não esqueceu de ver, não? Vamos lá. 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 Vamos lá! Ei! Tudo bem. Todo mundo morre! Eu preciso pegar você em um lugar segredo. Pegue minha mão. Você não pode me ajudar. Shepard! Aqui! Isso é um malvado! Cada vez que essas máquinas estão aqui, milhares de inocentes... Eu não vou ser responsável. Pegue um ammo. Reload! Vamos continuar! Vamos! Não foi muito tempo que você saiu com a arma. Lieutenant Commander Williams! Estamos em frente ao espaceport. ETA, três minutos. Nós chegamos para a Normandia. Pegando um grande fogo. Oh, Deus! Eles vão derrotar aquele dreadnought. Invasiva manoeuvres! Lieutenant Commander! Ashley! Dammit, eles estão em tramação! Não tem nada! As cá I'll see you. Keep your head down. Get in cover. Nice shot. Come on, yo. Lucky man. Keep your head down. Keep your head down. There's a place to move on to the left. Nice shot. Nice shot. Come on, go. Come on. Get back to the right. Come on. Hold him. Get out of line. Get back. Abertura 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 O que aconteceu aqui? Nosso avião foi destruído. Nós não conseguimos. Você tem um rádio? Nós tentamos contactar nosso avião. Não. Há um no avião do avião, mas vai ficar com essas coisas. Estou aqui, filho. Nós vamos pegar você. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por favor. Vamos lá. eu acabei de pegar o perigo agora Vamos lá! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?